Música 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 Ainda é morto Música 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 Obrigado. Eita! De cabeça pra... Negativo. Agora é coletivo. Fiu! 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 Estamos ao vivo, aqui e agora, com o nosso jornalista. Não, ele filmou, filmou, né? Não filmei porque eu fiquei tortinho olhando. Isso não é problema que nós temos resistência. Apagou o motor. Viu, o helicóptero é foda aí, só. Apagou o motor. Ainda bem que tem a palha pra sobrevivência. Não é impossível, cara? Não é impossível, cara? Não é impossível que não entorte tudo nessa porrada. A palha da sobrevivência? A palha da sobrevivência é foda, bicho. Já falei pra vocês. Graça! Beleza! Quebrou o chassi, pá, nada, cara. Quebrou o chassi, pá, nada, cara. É, né? Vou fazer uma delegação. Oh! Nem isso aqui não entortou. Nem isso aqui não entortou. Oh! Caiu em pé, né? Caiu em pé, né? Caiu em pé certinho. Caiu em pé certinho. E na palha ainda. Deu uma pancada. Deu um estouro aqui. É, mano. Que foda. Se fosse aqui, não sobrava nada. Olha isso. Olha, olha. Pode certezas. Ou naquele piso da joga. Certo aí é só de funcionar depois, hein, cara. Pra ver o rotor, ver se não empenou aqui, ó. Quebrou quase nada.